Farms de ouro, uma das mais importantes desde o lançamento do Minecraft 1.16 Bedrock. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa farm de ouro que tá aqui na nossa frente, criada por mim e pelo KB, que é uma farm de ouro totalmente escalável. Ou seja, o que significa isso? Bom, basicamente você pode criar a quantidade de portais que você quiser, isso vai te deixar uma flexibilidade em relação à quantidade de itens que você vai receber, ok? Bom, a gente fez várias e várias alterações aqui pra deixar essa farm 100% escalável e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo sobre essa farm, inclusive como você pode construí-la aí no seu mundo. Essa farm, ela serve pra Minecraft Bedrock, ou seja, Android, iOS, Xbox, PS4, Nintendo Swift. Mas antes de começar o vídeo, eu queria dar um aviso muito importante pra vocês. É o seguinte, essa farm aqui, ela é muito poderosa, tá? Ela spawna muito, mas muito pigma. Então, vocês precisam de ter noção, assim, se o seu computador, se o seu celular é fraco, eu recomendo que você faça no máximo dois portais, porque senão pode simplesmente dar algum problema no seu mundo, porque gera muito pigma. Pra você ter uma ideia, essa farm, um portal só, gera 23 packs de ouro por hora, de pepitas por hora e 26 leveis, tá? Ou seja, esse modelo que nós temos aqui, isso sem usar nada de pilhagem 3, tá? Esse modelo que nós temos aqui, ó, com 5 portais, geram 345 packs por hora. Ou seja, é muita coisa pra fazer bastante ouro e cerca de 130 níveis, ok? Bom, eu vou explicar pra vocês aqui como que essa farm funciona, mas antes disso, eu queria mandar um enorme abraço pro Stefano, pro Gu e pro Nando XG, que acreditaram nesse canal e viraram membro ferro. Muito obrigado por participar da nossa comunidade, por participar dos clãs, e tem coisa muito, mas muito legal acontecendo aí. Inclusive, na próxima terça-feira, às 19 horas, pra você que gosta de live, vai ter uma live dos clãs novamente, e vai ser muito legal. Então, já programa aí na sua agenda pra você participar com a gente, beleza? Então, agora sim, vamos continuar falando sobre essa belezinha atrás de mim. Esse vídeo vai ser dividido em explicação e tutorial. Então, se você quer pular para o tutorial, vai só ir aqui na descrição do vídeo e apertar lá no tempo certo pra fazer isso. Mas eu recomendo muito que você veja a explicação, porque eu dou vários avisos importantes que você deve saber antes de fazer essa farm aqui no seu mundo, beleza? Essa farm é composta de dois matadores pra dar conta da quantidade de pigmas que são gerados. Pra você que não entende muito de redstone, é só ligar essa alavanca única aqui, que ela vai começar a ativar os portais. Eu desliguei o som do jogo, que é pra não ficar infernizando a gente aqui, e a gente utiliza um bug. Inclusive, eu não sei quem achou esse bug, eu vi no canal do Nave Nexus, e esse bug fica desligando e ligando o portal rapidamente, tá? Bom, ali ativa e esse sistema aqui desativa através dos ejetores com balde de água. Quando isso acontece, spawna vários e vários pigmas. Esses pigmas, eles caem pra um lado específico do portal. No tutorial eu vou explicar um pouco mais disso pra vocês, mas basicamente eles só vão cair pra esse lado de cá, tá? Bom, depois que eles caem aqui nessa corrente de água, eles podem cair aqui no meio e ficar parados por um pequeno tempinho, mas isso aí, rapidamente, eles andam pra um lado e a corrente joga eles. Nós temos aqui dois enormes matadoros aqui, ó, de tridentes pra matá-los, tá? Eu recomendo muito o seguinte. Bom, essa farm gera muito XP e quando você deixa ela ativa sem pegar o XP, ela gera muito lag, porque o XP gera muito lag, né? Essas partículas de XP aqui geram muito lag. E uma coisa legal é que você desliga e liga a farm através de uma alavanca só, que é essa alavanca centralizada aqui, ó. Então, se eu desligar, uma coisa legal também, que é o sistema que a gente fez, ó, os portais vão parar de piscar, mas os matadores vão ficar funcionando por mais um tempo pra não ficar um tanto de pigma spawnado no seu mundo e você correr risco de gerar lag desnecessariamente, tá? Infelizmente, não mata todos, mas já dá uma bela de uma limpada aí e é muito bom. Todos os itens são pegos por carrinhos com funis que estão aqui dentro e são levados aqui para esse sistema aqui que a gente criou só pra mostrar pra vocês mesmo, tá? Esse sistema é o seguinte. Assim que esse baú aqui fica cheio, todos os itens são enviados pra cá, ok? Bom, então, otimizar aí o storage, ou seja, o seu armazenamento. Eu não vou ensinar como fazer um armazenamento porque não é o objetivo desse vídeo, mas eu vou mostrar como fazer esse sistema aqui. Se você tiver aqui, ó, pilhagem na mão e começar a morrer, mesmo que os tridentes matam, você vai conseguir o efeito, tá? E isso aí vai te dar muito, mas muito ouro pra você fazer uma troca de barganha depois, ok? Bom, vamos desligar aqui. Eu quero mostrar pra vocês como que funciona esse sistema aqui atrás. Basicamente, quando a gente ativa aquela alavanca que tá aqui atrás, manda um sinal de redstone pra cá que ativa esse extensor, esse mega extensor de carga. É ele que deixa aqui, ó, os nossos matadores funcionando por mais tempo, tá? Ele não é 100% necessário, mas um aviso importante é que se você não fizer ele, o matador vai parar de funcionar, ou seja, vai ficar um tanto de pigma aqui e pode gerar lag no seu mundo, ok? Outra coisa é que assim que esse sinal vem pra cá, ele ativa aqui, ó, essa torre de tocha que liga esse sistema que faz esses dois ejetores ficarem jogando e puxando a água. Isso faz com que o portal fique ligando e desligando várias vezes, ok? Como a gente empilhou um portal em cima do outro, uma outra modificação que a gente fez também é isso aqui, ó, que se um mob ele spawnar aqui e ele cair aqui, ele não é perdido, porque esse pistão empurra o pigma ali pra nossa corrente de água, tá bom? Bom, desse lado de cá a gente tem um sistema muito básico que usa observador e que usa lava, tá bom? Que fica aquecendo, ó, esse alçapão aqui e ligando o portal, tá? É muito importante ressaltar que eu tô fazendo essa farm na 1.16.1 e esse bug tá funcionando. Se esse bug for corrigido, a farm vai funcionar, mas vai perder bastante eficiência, ok? Então já faça a farm pensando nisso. Agora vamos pra lista de itens que você vai precisar pra fazer essa farm. Um pack e seis de vidro. O vidro é completamente opcional. Tanto esse vidro aqui quanto esse vidro tígido de branco, tá? Que é só estético. Duas escadas, 16 observadores, 8 liberadores, 10 placas, pode ser qualquer tipo de placa. Dois carrinhos com funil, um trilho, oito folhas de carvalho ou qualquer tipo de folha. Quatro tridentes, não precisa ser ele cheio assim, pode ser ele usado que também funciona. Uma alavanca, carpete só pra decoração, nove pistões, três pistões aderentes, nove tochas de redstone, 43 redstone, cerca de três packs do bloco de consom que você quiser, nove repetidores, dois ejetores, um balde vazio, um balde de água, 24 comparadores de redstone, um cogubrilho só pra eliminar, você pode substituir por tocha se você quiser, uma laje de carvalho, um balde de lava, cinco alçapões, qualquer tipo, um pack e oito de obsidiana e outro balde de água só pra formar a corrente infinita que você vai utilizar. Como eu disse pra vocês, eu não vou fazer tutorial do armazenamento, então eu coloquei aqui só pra vocês lembrarem, ok? Bom, e pra cada andar adicional que você for fazer, você vai usar esses itens aqui, ó. Um pack e 16 de concreto, ou bloco de consom que você estiver utilizando, dois pistões, um pistão normal, dois pistões aderentes, dois ejetores, um balde de água, um balde normal, seis repetidores, doze redstones, sete observadores, uma laje, cinco tochas de redstone, um balde de lava, cinco alçapões, qualquer tipo, e 45 obsidianas. Isso é por andar, tá? Então se você for fazer dois andares, você tem que pegar essa quantidade de item aqui e multiplicar por dois, beleza? Agora sim, vamos para o tutorial. Eu recomendo que você escolha um lugar pra fazer essa farm que não tenha nenhuma outra perto, tá? Isso porque várias farms funcionando ao mesmo tempo junto com aquela ali pode ser um pouco desastroso pra o seu mundo. Então eu vou escolher aqui, ó, desse lado de cá e vamos começar o tutorial aqui. Você vai fazer o seguinte, eu vou construir essa farm um pouco mais alto pra garantir que os pigmas caiam certinho lá no matador, certo? Bom, você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e no décimo bloco você pode colocar uma obsidiana, certo? Então a gente vai retirar esses blocos aqui. A partir dessa obsidiana, você pode colocar mais 22 blocos pra lá, ok? Essa obsidiana aqui da ponta, ela não precisa ser necessariamente uma obsidiana. Você pode colocar um bloco de construção qualquer, ok? Pra você economizar. Agora você vai pegar a sua obsidiana e vai subir, ó, a partir desse bloco aqui mais 10. Ao todo esse portal tem que ter uma altura de 11 blocos, ok? Então esse aqui conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então significa que esse portal aqui vai ter 11 de altura. Aqui não precisa ser um bloco de obsidiana. E agora, ó, eu vou completar esse portal, tá? Se você for pegar só o portal útil, ele vai ter aí cerca de 11 de altura e 21, tá? De largura, ok? Mas se você for contar aqui essa base, vai ser 23 de largura e cerca de 13 blocos de altura, ok? Bom, vou fechar aqui e vamos economizar. Agora a gente tem que descobrir aonde que os Endermans vão cair. Pra que lado? Se é pra cá ou pra lá pra gente poder construir aquele sistema que vai ficar ativando a farm. Então eu vou ligar ela aqui, ó, e eu vou esperar o Enderman cair pra ver pra que lado isso vai acontecer. Se você quiser, você pode vir aqui em opções, abaixar aqui, ó, e aumentar a velocidade de tique aleatória só pra essa parte, que aí vai aumentar a chance, ó lá, ó, pronto. Então ele spawnou pra esse lado aqui, vamos resolver isso aqui diminuindo novamente, velocidade de tique aleatória normal, beleza. E se você não tiver essa opção, você vai ter que esperar até que spawne um Pig, certo? Então a gente viu que ele tá caindo pra esse lado de cá, a gente vai construir atrás nesse lado de cá, tá bom? Então você vai vir aqui, vai colocar um bloco, vai contar um, dois, certo? Aí aqui, ó, você pode puxar um bloco pra fora, pode retirar essa base, e aqui em cima você vai colocar um observador mirado pra lá, exatamente assim, ok? Nesse lado de cá você vai colocar outro observador e você vai ver que os dois vão ficar ativando, ó, certo? Agora você vai pegar o seu bloco de construção, pode fechar esse aqui, vai colocar um de cada lado assim, e aqui, ó, você vai puxar cinco desse, então esse já conta como um, então é mais quatro, ó, um, dois, três, três, opa, três, quatro, cinco ao todo, um, dois, três, quatro, cinco, com esse aqui seis. Agora você pode aqui, ó, puxar o concreto, exatamente assim, pode puxar aqui também, agora você vai subir dois blocos, certo? De altura e vai deixar ali na frente, ó, vazio. Então aqui vamos subir assim, vamos pegar agora o alçapão, vamos colocar e vamos abri-lo, tá? Ele tem que ficar nessa posição aqui, você vai colocar ele no chão e depois você vai abri-lo. Aqui em cima você pode colocar, ó, bloco e você vai pegar aquele balde de lava e vai colocar aqui no meio. Pera aí, que eu não tô conseguindo colocar. Pronto, agora foi. Coloquei ele no meio, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou quebrar o portal aqui pra mostrar pra vocês. Quando eu colocar, esse portal vai ser ativado, porque tem um bug onde essa lava, ela vai começar a queimar esse alçapão, que não faz nenhum sentido até porque esse alçapão não pode ser queimado, né? Ele vai começar a gerar aquele efeito de fogo e vai ativar o nosso portal, ok? Bom, maravilha. Agora a gente vai fazer desse lado aqui o sistema onde os pigmans vão cair. Se você quiser, você pode deixar sem uma obsidiana pra você não ficar entrando no nether sem querer toda hora, ok? Então você vai colocar um bloco aqui, vai puxar um pra trás e um para o lado, ok? Aqui você pode puxar mais um bloco e vai colocar um vidro ou qualquer outra coisa que você quiser usar, qualquer outro bloco de construção que você quiser usar assim, certo? Agora você pode subir aqui ó, um, dois, um, dois. Isso aqui é pra não evitar que os pigmans fujam e você vai fazer o seguinte ó, eu até recomendo que você abaixe esse mais dois blocos pra baixo aqui, ok? E você vai puxar aqui ó, contando com esse um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e no oitavo bloco você vai colocar a escada. Vai ficar assim, ok? Agora você pode retirar e você vai abaixar aqui ó, e na parte de trás você pode preencher com o bloco de construção que você quiser, ok? Vai ficar assim e aqui na frente também você pode preencher já assim e vamos subir mais um pouquinho aqui. Se você quiser você pode colocar vidro pra você ver, também é você que manda, eu prefiro vidro, tá? Que eu gosto de ver as coisas acontecerem e eu gosto de subir aqui ó, mais dois blocos aqui pra garantir que esses aqui não aconteça nenhum bug e caia pra fora, ok? Agora a gente vai pegar esse balde de água, vamos colocar aqui e você vai ver ó, que ele vai parar exatamente em cima da escada, certo? Aqui não precisa de colocar nenhum bloco aqui, porque a água não vai vazar e agora você vai fazer a mesma coisa que a gente fez desse lado de cá no outro lado aqui ó, nesse lado de cá, certo? Então aqui ó, nós vamos puxar um bloco pra fora, vamos colocar esse bloco aqui, podemos subir um, dois, se não me engano, exatamente. Agora vamos puxar esse bloco aqui pra fora, assim, ok? Podemos quebrar esse lado aqui, a partir desse oito, então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito blocos. Vamos subir aqui, fechou. Agora aqui a gente vai contar um, dois blocos, um, dois, um, dois, um, dois, até a gente chegar aqui nessa mesma altura de cá. E agora aqui ó, a gente vai colocar o vidro nessa altura de cá, certo? Beleza? Agora a gente pode puxar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Maravilha! E podemos fechar aqui pra água não sair. Nesse oitavo, vamos colocar a escada e o balde de água aqui ó, isso até chegar na escada. Beleza? Aqui desse lado você vai fazer o seguinte ó, você vai puxar um bloco pra baixo aqui e mais outro bloco pra baixo assim e outro aqui, certo? A água, você vai fazer uma pequena correnteza que vai levar os mobs para o matador. Um vai ficar aqui e o outro vai ficar desse lado de cá. Pode puxar mais um bloco pra esse lado e agora você vai ó, ir até aqui, exatamente aqui ó, vai ficar esse bloco vazio e aqui você pode fechar, ok? Vai ficar assim. Aqui você pode ó, puxar mais dois blocos e agora você vai puxar até formar aqui desse lado, ok? Aqui você pode fechar, você pode fechar essa parte aqui inteira ó, e do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Então eu vou pegar aqui, vou puxar mais um bloco, vou abaixar, vou fechar aqui e aqui ó, desculpa, eu vou fazer esse esquema assim, ok? Então aqui eu vou colocar aqui ó, esses blocos aqui e vou preencher até ficar assim. Desse lado de cá a gente vai colocar um bloco aqui, dois, três blocos aqui e agora a gente pode ó, puxar assim, assim e aqui a gente pode simplesmente fechar, ok? Pode subir mais um bloco aqui pra não correr risco do pigma fugir, certo? E aqui é onde a gente vai começar a construir o matadouro, tá? A gente faz esse sistema aqui é que empurra os pigmas de um lado para o outro, ok? Maravilha! Só que é o seguinte, você vai pegar a sua placa, antes da gente colocar água, você vai colocar uma placa aqui, outra placa na frente e outra placa aqui e do outro lado a mesma coisa. Fechou! E agora você vai colocar água aqui em cima. Exatamente assim, ok? Eu gosto de ter esse recuo aqui porque se eles estiverem se empurrando quando eles caírem aqui, ele tem algum espaço para ir para frente e não bugar a farm em nada, tá? Agora, antes da gente colocar a água aqui embaixo, a gente vai puxar dois blocos aqui para cada lado. Vou até puxar mais um aqui. E vou colocar uma placa aqui e a outra placa aqui, ok? Isso nos dois lados. Então, uma placa aqui. Peraí, deixa eu concluir esse lado aqui também. E a outra placa aqui, ó. Então, nós temos esse esquema aqui, ó. Aqui tem um, dois, três, quatro blocos, contando com aquele do fundo e a placa na frente. Agora a gente pode colocar balde de água ali, ó. E já vai empurrar para cá, ó. Beleza, ó. Fechado. Então, qualquer mob que cair aqui vai ser jogado nessas correntezas aqui, que vão jogar os mobs para esses matadouros, ok? Agora você pode puxar um, dois, um, dois aqui, ó. Em cada lado. E agora você vai pegar o vidro ou até mesmo o seu bloco de construção. Você vai puxar aqui um, dois, três blocos aqui. E você pode subir, tá? Para você ver aqui os mobs caindo para a morte deles, né? Aqui você pode descer, você pode fechar ou deixar aberto. É só uma questão de decoração. É você que manda. A farm é sua. Beleza, ó. Já construí aqui os dois lugares onde eles vão morrer. Essa parte é mais estética mesmo. E agora, ó. Aqui, exatamente embaixo desse último bloco aqui. A gente pode puxar, ó. Aqui embaixo, se não me engano, é desse bloco aqui. E isso, a gente pode puxar até aqui embaixo. Dá licença, Slime. Se não é bem-vindo aqui. Puxar até embaixo. E aqui a gente vai colocar a nossa alavanca que vai ativar a nossa farm. Aqui a gente pode descer até sobrar mais ou menos essa quantidade de blocos aqui, ó. E se você quiser, você pode puxar aqui também. E vir até aqui embaixo para a gente começar a fazer o lugar onde você vai ficar a FK. Agora, você vai vir aqui, vai colocar um bloco aqui embaixo, um pistão mirado para cá. Vai pular esse bloco aqui, colocar outro, colocar aqui. Vai pular esse, colocar aqui. E agora, esse aqui e colocar aqui, ó. Certo? Então, basicamente, você coloca um pistão. Esse bloco você pula, coloca outro pistão. Esse bloco você pula, coloca outro pistão. Esse bloco você pula e coloca outro pistão. Certo? Agora, você vai pegar o seu liberador. Aqui, ó. Você vai colocar um liberador para cá. E você vai colocar o observador mirado nesse bloco de cá. Certo? Então, liberador para cá. Observador mirado para cá. Liberador para cá. Para o mesmo lado que está o pistão. Observador. Liberador. Observador mirado para cá. Certo? Então, aqui, ó. Vou até fazer um teste aqui para ver se está tudo certo. Agora, se a gente ativar aqui, ó. Olha lá. Vai ficar girando. Certo? Então, se você ativar, se você colocar a alavanca e começar a girar, significa que está funcionando. Para você parar de funcionar, é só quebrar um bloco aqui por enquanto, para não ficar a barulheira nas nossas cabeças. Bom, agora você vai colocar nesse lado de cá. Você pode retirar esse bloco. Vou até pegar o funil aqui. Se não, depois vai ficar um pouco mais complicado. Vai colocar esse funil mirado para baixo. Ok? Dessa forma ali, ó. Certo? E você vai colocar um bloco de folha ali em cima. Agora, você vai colocar um trilho aqui, outro aqui, outro aqui. Pode retirar esses dois. Vai deixar esse trilho aqui assim, ó. Vai colocar o carrinho. Vai vir bem aqui na ponta e vai quebrar com a sua picareta aquele trilho que ficou ali, tá? Então, você vai empurrar esse carrinho para dentro desse bloco aqui de folha. E agora, você pode colocar as folhas aqui dentro, ok? Você pode fechar aqui, ó. Com esse bloco aqui. Se você quiser, você pode fechar com vidro também. Assim. E na lateral aqui, para ficar bonitinho. Certo? Ó, agora vamos pegar aqui o nosso tridente. Vou até retirar esse bloco aqui. E vamos jogar dois tridentes aqui no meio. Igual eu pedi para vocês. E vamos fechar. Maravilha, esse matador aqui está pronto. Agora, a gente tem que fazer esse mesmo, só que desse lado de cá. Então, a gente vai colocar um bloco aqui. Um pistão para cá, certo? Vamos colocar um bloco aqui. Um pistão para cá. Sempre fazendo aquele mesmo esquema. Um bloco aqui. Logo aqui embaixo. Um pistão para cá. E um bloco aqui. E um pistão para lá. Certo? Vamos pegar aqui os nossos liberadores. Vou colocar um liberador mirado para cá. Outro liberador mirado para cá. Outro liberador mirado para cá. E outro para cá. E vamos colocar o observador. Aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza? Fechou. Agora é só a gente fechar mesmo, literalmente, essa parte aqui de cima. Se você quiser, aqui ó. Esse bloco você pode retirar. Eu coloquei ele por engano. Então, vamos sair daqui. Beleza? Aqui, ó. Vou colocar o vidro aqui certinho. Ótimo. E agora, a gente vai fazer aquele mesmo sistema que a gente fez. Então, a gente vai quebrar esse bloco de cá. Vamos colocar um funil mirado para baixo. Em cima dele, uma folha. Os trilhos. Vamos quebrar os trilhos. E agora, vamos colocar o carrinho com funil. Aqui, vamos vir bem no canto. Quebrar o trilho e jogar dentro da folha. Vamos colocar as folhas aqui dentro. Sair e jogar aqui, ó. Os tridentes aqui dentro. Uma coisa importante de ressaltar sobre o matador é o seguinte. Se a pessoa que tiver jogado os tridentes. Vamos supor que você joga com os seus amigos. Não tiver online. O matador, ele não vai funcionar. Você tem que pegar os tridentes e jogar eles de novo. Antes de ativar a farm. Isso é uma coisa bem importante. Aqui nesse bloco de cá, eu recomendo colocar qualquer bloco de iluminação. Porque é onde você vai ficar a FK. E agora, eu recomendo que você pegue a escada e não a laje. Porque alguns piglins pequenininhos, desculpa, podem fugir. E colocar uma laje mirada assim. Para o XP vir até você sem grandes complicações. Beleza? Então, vai ficar assim. Agora, a gente tem que interligar os sistemas aqui atrás. Exatamente nesse liberador aqui. Desculpa. Você vai quebrar esses blocos. E aqui, você pode puxar mais dois blocos para cá. E retirar aqui, ó. Até chegar nesse liberador aqui. Ok? Embaixo desse outro bloco, você vai quebrar esse, esse bloco, esse bloco, esse bloco e esse bloco aqui. Ok? Então, vai ficar esse formato. Eu recomendo que você modifique esse bloco aqui que eu estou modificando. Que é onde vai ficar a nossa redstone. Nesse bloco aqui, que é o bloco de terra que está logo embaixo desse liberador. Você vai colocar, ó. Um pistão mirado para cima. E aqui, você vai quebrar esse bloco e vai colocar um observador. Ok? Ele vai até aparecer ali, ó. Certo? E tem que colocar ele nessa posição de cá. Ok? Beleza. Agora aqui, você pode pegar a redstone. Colocar a redstone mirada nesse pistão aqui. E aqui, ó. Você pode quebrar um pouco mais para cá. Porque a gente vai agora fazer esse sistema aqui de fora. Então, você pode quebrar um, dois, três, quatro, cinco, seis desde o último bloco. Ok? E para lá, você pode quebrar um, dois, três, quatro, cinco blocos. E deixar essa área aqui livre, ó. Para a gente não ter que ficar preocupado em limpar a área enquanto a gente constrói o sistema de redstone. Maravilha. Agora, você vai pegar o seu bloco. Você vai colocar um bloco de construção aqui e a redstone. Você vai vir aqui desse lado, vai ativar, ó. E você vai ver ali que tem que ativar essa redstone aqui. Então, foi colocado errado. É um bloco abaixo. Agora sim, tá certo. É por isso que eu ativo para ter certeza antes de continuar. Você vai puxar um bloco para fora. Assim. Ok? E agora, outro bloco exatamente assim. Aqui, você vai puxar um, dois. Outro para cá. Assim. E desse bloco aqui, você vai contar mais oito. Então, um. Esse contando um ao nove ao todo. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito blocos. Com mais um, nove. Vou até abrir esse espaço aqui que a gente vai necessitar dele. Então, aqui a gente pode colocar redstone. Certo? Assim. Agora, você vai colocar mais duas redstone. E no quarto bloco, você vai colocar um repetidor no nível um. Pode puxar redstone aqui até o último. E aqui, ó. Você vai quebrar esses blocos aqui. Eu prefiro mudar a cor. Mas se você quiser, pode colocar em cima da terra aí mesmo. Você vai colocar um repetidor no nível quatro. Ok? Assim. Aqui você vai colocar duas redstone. E desse lado aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar um bloco aqui, outro bloco aqui. Vamos abaixar e vamos vir até, desculpa, esse bloco de cá. Nesse bloco de cá, a gente vai colocar um repetidor mirado nessa tocha. E essa tocha aqui vai estar ativada aqui, ó. Ligado naquele liberador de lá. Você pode ver que ele até já puxou o nosso liberador aqui para baixo. Aqui na frente, a gente pode colocar redstone. Exatamente assim. Então, aqui, ó. A gente pode quebrar mais esse bloco. Vamos colocar aqui mais redstone. E agora, a gente vai pegar o comparador. E vamos colocar uma fileira de comparador mirado para lá. Assim. E agora, outra fileira de comparador mirado para o outro lado. Certo? Então, se a gente ativar ali, ó. Ó. Se a gente ativar ali, já vai mandar energia. E eles já vão começar a funcionar. Certo? Se a gente desativar, vai demorar um pouco. Que é desse alongador de carga aqui. Para eles desativarem. Igual aqui, ó. Já está 100% funcional. E está desligando. Agora sim, ele vai desativar e vai parar os matadores. Beleza. Agora, a gente tem que construir o sistema que vai ficar desativando o portal. Né? Para o portal ficar ativando. Ok? Então, você vai vir aqui em cima. Vai contar um bloco. Aqui. Dois. Três. E no quarto, você vai colocar um observador mirado para cá. Você pode retirar todos os blocos ali de apoio. E aqui, você vai colocar, ó. Um outro observador mirado para cá. Com o portal aqui no meio. Certo? Agora, você vai colocar um bloco aqui. Outro bloco aqui. Vai puxar um, dois. Certo? E aqui, a mesma coisa. Um, dois. Maravilha. Agora, aqui, a gente vai colocar um bloco aqui. Outro bloco em cima. Assim. E desse lado aqui, a mesma coisa. Vamos colocar um bloco em cima aqui. Vamos puxar esse bloco aqui. Esse bloco aqui. E esse bloco aqui. Ok? Aqui, a gente pode colocar um bloco aqui em cima, ó. Para essa parte aqui de trás. Para o outro lado, a gente vai puxar um bloco para cima. Esse para cá. E vamos puxar esse bloco para cá. Vamos pegar a nossa redstone. Vamos colocar em cima daquele ejetor ali. Passar aqui de baixo também, ó. Beleza. Lembrar de passar redstone em todos esses lugares aqui. Para funcionar perfeitamente. E aqui, você vai colocar uma redstone aqui e a outra redstone aqui. E agora, a gente vai mudar para repetidor, tá? Repetidor mirado para lá, ó. Você vai colocar um aqui, um aqui e um aqui. Com quatro ticks. Um aqui, um aqui e um aqui. Com quatro ticks. Certo? Vai ficar assim, ó. Beleza. Então, a gente está quase acabando esse sistema. Agora, a gente vai puxar aqui. Um, dois, três, quatro. Vamos tirar aqui. Vamos colocar dois pistões aderentes. Exatamente assim. Vamos pegar o nosso observador. Colocar mirado para cima. E colocar um bloco de concreto. Exatamente aqui, ok? Basicamente, você vai puxar mais um bloco para cá. Vamos pegar a nossa tocha. Vamos colocar aqui. E quando a gente colocar essa redstone aqui, esse sistema vai funcionar. Mas antes disso, a gente precisa colocar balde de água nesse ejetor de caos. no lado do matador. E o balde normal nesse ejetor aqui de fora. Quando a gente ativar, vai ficar ativando e desativando rapidamente. Quando a gente desativar, vai funcionar perfeitamente. Certo? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Debaixo dessa tocha, a gente vai fazer um pilar de tocha de redstone para poder ligar com aquele outro sistema de redstone que a gente fez lá. Então, a gente vai puxando aqui e sempre deixando um bloco de respiro até chegar ali embaixo. Beleza. Espera aí. Pode quebrar mais um pouco aqui. Você vai ver que o último bloco, a última tocha de redstone, ela vai ficar aqui na mesma altura que o sistema. Então, aqui a gente pode colocar redstone. E aqui, desse lado aqui, a gente vai colocar um repetidor aqui. Podemos fazer para esse lado de cá também que funciona. E vamos passar a redstone aqui para ligar. Aqui a gente pode fechar. Porque nós não vamos precisar. Então, quando eu ligar o sistema, vai mandar a redstone para lá e vai mudar aqui os sinais da nossa tocha. Aqui a gente pode colocar aqui várias tochas até chegar lá em cima. Beleza. E aqui a gente pode colocar redstone. Essa tocha aqui vai estar desativada por enquanto. Então, assim que eu ligar aqui, vai mandar lá o sinal. Vai ficar ativando e desativando. E o matadouro vai já funcionar aqui embaixo. Vou desativar. Vai parar de funcionar aqui em cima. Vai passar um tempo. E o matador vai parar de funcionar ali embaixo. Beleza. Essa farm já está funcionando. É só a gente colocar aqui a obsidiana que precisa. E que a farm já vai estar 100% funcional. Então, para você que queria apenas um portal, essa farm já está funcional. E aqui embaixo, vou até mostrar aqui para vocês. aqui embaixo. Espera aí. Naquele funil ali. E naquele funil ali é que vão sair os seus itens. Ok? Então, você pode fazer um armazenamento aqui embaixo, igual eu fiz. Isso fica a cargo de vocês. Tá? Então, aqui. Coloquei o baú. Liguei os funis. E pronto. Todos os itens que caíram ali vão vir para cá. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa para os itens serem recolhidos. Para você aumentar, é só colocar mais um funil ali embaixo e mais um baú aqui na frente. Que você vai aumentar o armazenamento. Assim que esse aqui estiver cheio, vai subir para esse aqui. Ok? Então, coloquei o vidro aqui. Você pode colocar alçapão e fazer o sistema de armazenamento que você quiser. Agora, eu vou te ensinar, caso você queira fazer mais portais. E você vai repetir esse processo quantas vezes você quiser fazer aí, quantos portais você quiser ter na sua farm. Bom, vamos pegar a obsidiana aqui. Lembrando que a gente tem que ter sempre 11. Então, a gente vai puxar aqui a partir desse aqui mais 12 e puxar um para fora assim. Aqui você pode até economizar, colocar aqui. O importante é que essa distância aqui tenha 11 blocos, ok? Agora, você pode puxar aqui até o outro lado e completar o seu portal, certo? Exatamente assim. Agora, desse lado de cá, a gente vai fazer aquele mesmo sisteminha. Vamos colocar um 2, puxar para cá. e o observador vamos colocar aqui, mirado para lá e outro observador mirado para cá, certo? Então, aqui, vamos puxar aqui em volta e agora vamos, a partir desse, mais 4. 1, 2, 3, 4. Vamos dar a volta, fechar. Podemos retirar esses apoios aqui. Vamos subir dois blocos em cada lado. Colocar o alçapão, o balde aqui no meio e fechar aqui com o bloco. Não pode fechar aqui em cima, gente. Se fechar aqui em cima, não vai funcionar, tá? Isso é uma coisa importante. O bug vai parar de funcionar. Agora, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nesse lado. Eu vou desativar o portal aqui. Então, você vai puxar 1, 1, 2, 3. No quarto bloco, você vai colocar um ejetor. Aqui na frente, você vai colocar um outro ejetor. Podemos retirar esses blocos de apoio, certo? E quando você estiver construindo um outro portal em cima, você vai ter que fazer o sisteminha que eu mostrei ali para vocês de empurrar o piglin, né? Zumbi, no caso. Se ele cair do portal de cima. Você vai colocar basicamente aqui embaixo um pistão e uma laje. Tem que ser a laje ou escada aqui em cima. Ele vai cair. Aqui o sistema vai estar funcionando. Vai ser empurrado para lá, ok? Bom, vamos continuar aqui. Então, vamos puxar mais dois blocos para cá. Vamos fazer a mesma coisa para esse lado de cá. Vamos puxar esse aqui. Vamos puxar esse aqui. Mais dois blocos para cá, igual a gente fez. Aqui a gente vai puxar esse bloco aqui. Vamos subir, certo? Qualquer coisa, é só você olhar o mesmo padrão de baixo, que é exatamente a mesma construção. Nós estamos recriando ela. Vamos pegar aqui a nossa Hextone. Quem entendeu a referência, compreendeu. Colocar dos dois lados aqui. E os repetidores, é muito importante que você acerte o tempo. Esse aqui no nível 4 e esse aqui no nível 4. De novo. Beleza? Certo. Agora, então, a gente vai puxar aqui. Um, dois, três, quatro. Vamos pegar o nosso pistão aderente. Um pistão aqui, um pistão aqui. Um observador mirado para cima. E um concreto aqui. A gente pode puxar outro concreto aqui para trás. Aqui a gente pode colocar a tocha. E caso você queira ver, isso aqui você tem que colocar mais um balde e um balde de água. Então, nesse de fora sempre o balde e nesse aqui sempre o balde vazio, tá? Senão não vai funcionar. Caso você queira ver se está funcionando, coloca ali, ó. Ó. Beleza? Esse é o efeito que tem que dar. Então, vamos retirar aqui. Fechou. E aqui é só você linkar com o sistema aqui de baixo, ó. Então, você coloca aqui. Sempre deixa um bloco vazio. E agora você vai colocar a... Nossa tocha de redstone. E vamos colocar ali, ó. Beleza? Agora eu vou simplesmente aqui, ó. Fechar esse portal para ele ativar. Ativou. Maravilha! E agora a gente vai testar para ver se a farm está funcionando. Como eu não tenho nenhum portal em cima, eu só fiz dois, eu não preciso de fazer isso aqui em cima porque não vai cair nenhum piglin zumbido aqui de cima, tá? Os piglins vão spawnar exatamente aqui na base, mas se você fizer, você já sabe, você tem que replicar. Então, vamos ver se está tudo certinho aqui. Beleza? Está no difícil. Eu vou ativar. O portal vai começar a ativar loucamente. Já está nascendo vários ali, ó. Começa a cair um tanto. E aqui, ó. Já começa a matá-los, né? Lembrando que se você tiver com a espada com loot, ou seja, com pilhagem, essa farm aqui vai ser muito mais eficiente, né? Eu não recomendo que você deixe ela funcionando e descarregue o chunk, ou seja, saia de perto dela porque ela pode quebrar aquele sisteminha ali. Mas se quebrar, é só garantir que tem um balde com água aqui e um balde normal lá. Ativar novamente que ela volta a funcionar sem grandes problemas, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa farm. Ela é muito fácil, muito eficiente e o mais importante, escalável, né? As outras farms, você podia fazer um, dois, mas ela ficava meio quebrada, meio estranha. não que essa farm aqui seja punita, mas você consegue fazer cinco, dez portais se você quiser e essa farm vai ficar super, hiper, mega eficiente no seu mundo, tá? Isso aqui vai dar muito ouro, olha lá, o nosso sisteminha está funcionando ali perfeitamente, vai dar muito ouro para as suas trocas e para a sua farm de barganha. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você quer receber mais tutoriais como esse e também ver as nossas séries de Bad Rock, participar das nossas lives de Bad Rock e saber sobre todas as novidades. Muito obrigado, um grande abraço e fui! Tchau!